A gente trabalhou durante esse tempo para conseguir um resultado positivo. A gente sabia que o favoritismo estava para o ABC, mas a gente trabalhou o máximo para que poderíamos sair com um resultado melhor. Mas o resultado do empate foi bom para a gente. A gente espera que no próximo jogo a gente não possa tomar gol e sair com o título. A gente sabia que o ABC tinha uma forte marcação, então nós tínhamos que entrar na marcação dele com um toque de primeira. Graças a Deus deu certo, agora é descansar e pensar no próximo jogo que é dia 5. A bola ali parada, eu estava inteiro na bola e senti um toquezinho de leve na hora que eu saltei. E me deslocou e por infelicidade ela tocou num lugar indesejado e foi na direção do meu próprio gol. O futebol não é um esporte de merecimento, porque acontece. Foi um bom resultado, ontem tem mais de 90 minutos para a gente correr, foi um ótimo resultado. Está neutro o jogo ainda. Temos chances de sair vitoriosos e campeões. Futebol não é um esporte de merecimento. Você vê que no finalzinho o ABC teve uma portada ali, a bola bateu na trave. Mas eu acho que se nós tivéssemos ganhado o jogo também não era injusto não. É um bom resultado, não é um resultado ruim. A gente tem a vantagem de dois resultados iguais. A equipe do Globo é uma equipe bem postada, uma equipe qualificada e nos dificultou durante a partida. Mas tivemos chance de fazer o segundo, infelizmente a bola não quis entrar hoje. Agora é descansar que temos outra competição no sábado. Esperavam aí que o Globo iria impor essa dificuldade nessa decisão? A gente esperava já pela sequência que o Globo tem já de mais de anos, mantendo uma base. E a gente sabia da qualidade da equipe. Para você o que faltou hoje o ABC para chegar o gol lá e conseguir a virada? A bola entrar. Acho que a gente soube aproveitar os espaços, criamos. Infelizmente a bola não entrou. Agora é descansar para dar sequência nas outras competições até chegar ao próximo jogo. A maneira como o Globo se comportou, um time rápido, um time muito bem encaixado, muito bem treinado. Um time com uma marcação forte, com um bom toque de bola, com uma saída muito rápida. Tanto que nós começamos o jogo um pouco morno, deixamos o Globo trabalhar e chegar ao lá e fizeram um gol. Foi bom que serviu para acordar o time, o time passou a marcar melhor, marcar mais forte, tirar o espaço. Mas todas aquelas dificuldades que nós imaginávamos que poderiam ter realmente aconteceram. Se você for ver, fazer uma análise, o Globo teve um lance e fez o gol. Depois não teve mais nenhum lance de gol. O Edson não trabalhou mais. Uma bolinha parada, só que deram uma cabeçada e chega. Eu acho que nós poderíamos ter uma produção um pouquinho melhor. Quando nós nos aproximamos mais e com calma fizemos um dois, fizemos a triangulação pelo lado, nós criamos um pouco. Eu acho que nós poderíamos ter aproveitado um pouquinho melhor esse lado do campo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri